Olá, seja bem-vindo em 6 horas mais 30 minutos, tudo bem? Já pensou em correr hoje ou treinar amanhã? Já pensou em te desafiar por um instante? Não importa o local, pode ser correr em casa ou na rua, correr em pista ou numa trilha. Claro, vivemos em tempos de pandemia e não podemos nos aglomerar, mas você também pode correr solo e sempre com todos os cuidados em manter a saúde em dia. Podemos estar muito agitados ou tranquilos ao máximo. Aquele friozinho na barriga sempre surge ao disputar uma prova. E você, quer bater uma meta? Já percebeu que o maior adversário é você mesmo? Qual é o teu objetivo em correr? Você conhece o teu limite? Hoje, o Fora do Ar Especial fala sobre superação, histórias de corredores. Vamos conhecer as trajetórias e conquistas dos corredores. Já estão prontos para a largada? Vamos, a partir de agora, apresentar a nossa equipe de super atletas. Já começa apresentando a Deise Santos, que disputou recentemente, pelo segundo ano consecutivo, o troféu Brasil de Atletismo. Deise já conquistou algumas provas, entre elas, o primeiro lugar na sua categoria na meia-maratona de Florianópolis, vice-campeã, 1.500 metros nos Jogos do SESI na Bahia e também campeã dos 10 quilômetros da meia-maratona de Caxias do Sul. Deise, seja muito bem-vindo a este Fora do Ar Especial. Olá, Deise. Muito obrigada. Boa noite a todos aí. Valeu, Deise. Boa noite. Muito obrigada aí. Boa noite a todos. Obrigado a Deise. Hoje já anotamos que estamos com alguns problemas, mas vai dar tudo certo. Vamos fazer um bate-papo muito bacana com nossos convidados. Vamos apresentar agora Felipe Grêmio Maier. Ele que é torcedor Caxias, vereador, corredor de rua e integrante do grupo Fugindo da Genoveva há 10 anos. Ele que já participou de maratonas e meia-maratonas, entre outras provas. Felipe, em que em 2019 percorreu parte do roteiro Caminhos de Caravaggio. Felipe, seja bem-vindo a este Fora do Ar. Boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos. Estes grandes atletas e treinadores que aqui estão fazendo esse debate muito propositivo, muito importante. Eu refuto a ideia da gente poder debater muito mais do que a gente debater aqui hoje. É amizade com tudo aquilo que envolve a corrida de rua. E hoje nós temos aqui grandes referências. E se tu me permite fazer uma citação especial ao professor Marialdo, que é o presidente do clube de corredores, que é uma das grandes referências, assim como todos que estarão aqui hoje nesse debate bem importante. Esse convite, vamos lá que é à disposição. Isso mesmo. Valeu, Felipe. Já notamos que temos alguns problemas na conexão, mas isso é normal. Bem-vindo à tecnologia. Também outro participante, Flávio Lima, corredor, treinador e educador físico, fundador da equipe. Flávio Rolich, que participa de competições do atletismo em todo o país. Ele é um dos fundadores do clube de corridas de Caxias do Sul. Seja bem-vindo. É esse Fora do Ar, Flávio. Uma boa noite. Flávio, consegue nos ouvir? Tivemos um problema na conexão do Flávio. Vamos ver se daqui a pouco o Flávio retorna. Enquanto o Flávio não está com a nossa conexão, vamos apresentar daqui a pouquinho, lembrando que vai estar o Lázaro Velásquez, a partir das sete minutos. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para debater um pouquinho de como é esse esporte maravilhoso. Pode seguir, Flávio. Pode seguir. É, nós tínhamos algum problema na conexão com o Flávio, mas daqui a pouquinho o Flávio já retorna, como eu estava dizendo antes. Daqui a pouco, às sete e meia da noite, vai participar o Lázaro Velásquez. Ele que é professor de educação física, com o mercado, proprietário da empresa Lázaro Velásquez, treinador de meias e longas distâncias, ex-atleta da Seleção Nacional de Cuba, de maratona, e também treinador de seleções brasileiras, sub-18, sub-20 e sub-adultos. Completando a nossa equipe, também tem mais corredores. Marialdo Rodrigues, que é proprietário da Inspiri Acessoria Esportiva, corredor e treinador, presidente do Clube de Corredores de Caxias do Sul e um dos organizadores da ultramaratona Caminhos de Caravajo. Marialdo, seja bem-vindo. O microfone é, Marialdo. Agora. Está funcionando? Agora está certo. Boa noite para todos. Boa noite, Ivan. Obrigado pelo convite de participar dessa conversa com esse povo aí, que são referências na cidade, referências no esporte em geral. O Felipe não tem comentário. O Felipe é um ícone no esporte. O Felipe costuma dizer que se tiver um campeonato de guspa à distância, o Felipe vai lá assistir e vai fazer uma associação dos cuspistas à distância para defender o esporte. Ele está envolvido em todos os esportes que existem, que pode acontecer aqui em Caxias. É um cara que tem outras causas também, o serviço público dele. E nos ajuda muito. O Felipe é o cara que tudo que você precisar em relação a isso, a gente chama e ele sempre vai ter uma solução. O Lázaro Velasquez, para mim, é uma referência também, como treinador, como professor. Ele foi meu professor na UCS, de atletismo. Eu tenho grande admiração por ele e gratidão também pelas coisas que ele me ensinou e as coisas que eu segui na carreira dele como treinador. As meninas, então, não se fala. São mulheres. E cada vez que as mulheres decidem fazer algumas coisas, elas fazem muito bem. E hoje aqui nós temos duas representantes, uma ultramaratonista, uma atleta de ponta como a Deise. Então, quando as mulheres entram no esporte, elas entram, talvez, até com mais evidência do que os homens. Tenho só que agradecer o teu convite e vamos aí conversar sobre o nosso esporte, sobre corrida, sobre esporte em geral, em Caxias. O Flávio também, referência como atleta de pista no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então, a conversa hoje vai ser boa. Muito obrigado, Ibarra. Com certeza a conversa vai ser muito boa. Já apresentamos antes a Deise, o Flávio, o Felipe, o Marialdo. E agora quero apresentar a Marisa Pereira, jornalista, atleta amadora de corrida e maratonista. Marisa disputou por cinco vezes solo e uma dupla, a tradicional TTT, Travessia, Torres, Tramandaí. A jornalista também é criadora do blog Corrida em Todo Lugar. Marisa, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite para todo mundo aí que está nos assistindo, que curte corrida como a gente, ou que curte todas essas pessoas legais que estão aqui com a gente hoje. Se quiserem ouvir um pouco mais, hoje é o momento para ouvir e se apaixonar um pouquinho mais por corrida. Acredito, juntando tanta gente legal que ama esse esporte, essa modalidade. Então, obrigada pelo convite. e vamos para um papo bacana aí. Valeu, valeu. A Marisa, o Felipe, o Marialdo, a Deise e também o Flávio. Lembrando, a sua participação é muito importante. Não esqueça, comente, curta e compartilhe. A largada já está dada. Eu já quero começar colocando todos aqui na tela, lendo os comentários. A Fábio Weber, parabéns pela iniciativa. Também participando, a Lourdes Maria, desejando uma boa noite e um feliz domingo a todos. A Fábio complementa. Felipe, grande incentivador dos esportes. Isso é verdade, Felipe, há muito tempo incentiva a todos. A Salete Parise, grandes referências para nós todos. Admiração. O Felipe Agostini Sozinho, boa noite, grande abraço a todos. Só tem feras, isso mesmo. Faz que nem o Felipe Agostini. A Salete Parise, a Fábio Weber, a Lourdes Maria. Curta, comente e compartilhe. Eu acho que eu quero começar com a Deise. Deise, essa paixão por corrida começou quando? Ah, começou quando eu era bem jovem. Continua sendo. Quando eu tinha 12 anos, né? O meu pai me incentivou. Vou fazer 33 final do mês, já. E aí ele me incentivou a participar do esporte. E acho que foi a melhor coisa para a minha vida, né? Porque ajudou em todas as áreas. E foi bem legal, bem bacana. E a gente está aí até hoje, né? Que bacana, bacana a Deise. E Felipe Guilherme Maia, você começou quando com corrida? Olha, Ivan, primeiro que tu me deixou numa saia justa. Com tanta gente que fala sobre corrida. O único amador da cidade sou eu. É só ver a capacidade, a qualidade de cada um que está aí. O comunzinho aqui nesse debate sou eu, então. Sou eu, Felipe. Para aprender muito, para aprender muito. É, né? Mas tu sabe que a corrida surgiu na minha vida, Ivan. Eu sempre gostei, né? Como o Marialdo, eu agradeço a palavra do Marialdo também. Eu sempre gostei de assistir corrida, não só em períodos de Olimpíada, né? Que aí todo mundo está interessado no esporte quando tem Olimpíada, né? Que é de quatro em quatro anos. Mas eu sempre me interessei, não só por prova rápida, né? Mas prova longa, maratona, meia maratona. De acompanhar, de procurar informação. E eu sempre pratiquei esporte na minha vida. As mais diversas modalidades, né? Só que aí eu optei pela corrida lá em 2010, quando eu não aguentava mais me machucar jogando futebol. Chegou no momento que eu tive lesão de ligamento, lesão de pubis, cartilagem, enfim. Tudo que puder imaginar, do joelho, da cintura para baixo, eu tive de lesão. Aí eu disse, não, chega, o futebol não está me fazendo bem. É muita lesão e acaba ficando um ano parado, um ano e meio. Eu cheguei a ficar quase três anos parado na sequência por lesão de ligamento e pubis. Aí eu optei pela corrida. E aí eu comecei a treinar com o incentivo da Profileda Marra Marco. Não posso esquecer disso. A Profileda, a Solange Bressan, nutricionista e atleta. Também todo mundo conhece ela. Foram pessoas que me deram muito incentivo naquele período. O professor Zelfino, depois conheci o Marialdo também. E aí essas pessoas foram as que mais me incentivaram. O Fernando Silveira, tinha o grupo Maca Runners na época, acho que as pessoas lembram ainda. Junto com o Iote, com outras atletas de Caxias. E em 2010 isso. Foi em 2010. Já fazem 11 anos que eu corro. Optei pela corrida e para a saúde física e mental, a corrida é importantíssima nesse dia a dia louco que a gente tem. Nos auxilia em vários sentidos. Eu diria que auxilia em todos os sentidos. Então eu comecei a praticar a corrida em 2010, mas acompanho a corrida há bastante tempo. Porque gosto de todas as modalidades. Todas as modalidades têm um porquê e têm um formato de trabalho. E a corrida, eu acho que ela é extremamente democrática. Principalmente com relação ao horário. Quem tem a vida muito conturbada e tem um atleta extremamente amador, que nem é o meu caso. E que não tem problema de horário para praticar esporte. Durante a semana, eu saio para correr as novas. Então, corrida é tipo isso. Tu não tem de outras para poder fazer a tua prática esportiva. Então, obviamente, por gastar a nutrição, as questões que você não está, né? Não é simplesmente correndo, né, Marialdo? E achar que vai resolver tudo e vai sair correr uma maratona daqui a três meses, né? Então, eu sempre reforço isso. É importante o acompanhamento para não se lesionar, para não ter outras questões. Óbvio que a mídia da situação sólida, desde provas de alto nível, né? Provas longas, assim como o Marialdo também, a ultramaratonista. Eu disputei duas maratonas em Porto Alegre. Fiz duas TTT em dupla, né? Praticamente quatro maratonas. É totalmente diferente de quem disputa com a intenção de ganhar e é outro tipo de treinamento, né? O foco é outro. Mas, na minha vida, a corrida fez toda a diferença na questão de saúde, física e mental, não tem dúvida. Eu quero gostar do Flávio. Flávio, quando começou a corrida a entrar na sua vida? Eu comecei com 14 anos, foi nos Jogos Escolares. E lá na minha terra natal, né? Eu sou natural de vacaria, mas já estou há 23, 24 anos aqui. Então, na verdade, sou natural mais daqui de Caxias, né? Então, são duas décadas aqui, né, cara? Então, o que acontece, né? Mas eu, para mim, foi um privilégio vir para cá, né? Fui bem acolhido pela cidade e tudo, né? Eu acho que o importante, como o Felipe, ele falou, de ter grandes pessoas que estão aqui com nós. Mas ele, na verdade, eu faço as palavras do professor Marialdo, a tua, Ivan também. Que o Felipe sempre somou, né? Toda vez que foi preciso procurar eles, tanto na secretaria, como semana que vem vai ser uma reunião, né, Felipe? Então, é um cara, assim, que sempre, nunca disse não, né? Então, para tudo se tem a solução, né? Então, eu comecei lá com meus 14 anos, né? Jogos Escolares, tudo. Aí, acabei me tornando campeão da cidade e tudo. E vim disputar o regional, né? Junto com o estadual aqui em Caxias, né? E esse ano, dia 22 de outubro desse ano, eu estou comemorando 29 anos já nessa estrada. E, para mim, acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida até hoje. Porque eu sou grato a Deus a tudo que aconteceu, né? Não só pelo fato das medalhas e troféu, mas pelo fato de poder conhecer pessoas, assim, né? Que fizeram a diferença na minha vida e estão fazendo hoje, né? Nessa profissão que eu escolhi, né? De ser treinador e hoje, como profissional de educação física. Eu quero citar, além do Felipe Gabriel Maier, mais duas pessoas que incentivaram bastante. A Cassiane Rec, que foi minha professora de academia na sua esporte lazer. E também o Mauro Caxias, o professor Mauro Caxias. Também foi um outro grande incentivador que me motivaram a praticar o esporte. Eu agradeço a todos vocês. O Felipe, o Mauro Caxias, também a Cassiane Rec, por sempre deram aquele incentivo que a gente precisa. A gente quer começar, tem que começar de alguma forma. Então, obrigado, Felipe. A Cassiane Rec e o Mauro Caxias. E, continuando nessa equipe, Marialdo Rodrigues, como foi seu começo no atletismo, na corrida? Bom, até vou contar umas historinhas aqui que acho que nunca falei para ninguém, acho que só minha esposa sabe. Porque ninguém me perguntou, ninguém me fez essa pergunta, eu acho, diretamente. Eu também não sou de Caxias, eu estou há 25 anos em Caxias. Eu nasci em Cachoeira do Sul, mas morei em Porto Alegre a vida inteira. E eu morava em Porto Alegre, numa região pobre, difícil lá, que é entre Viamão e Porto Alegre. Chama-se Lomba do Pinheiro. Hoje eu sei que é uma favela, mas antigamente eu não sabia disso. Eu morava lá, então tinha vulnerabilidade social total. E esse lugar fica a 10 quilômetros do Parque Santillère. O Parque Santillère é um local, agora eu vou entregar a minha idade, nem o Felipe, que é um historiador aí, vai saber. Nos anos 70 e 80, o Inter e o Grêmio treinavam lá. Então, a gente, para assistir os treinos, a gente saía fazendo trilha. E a 10 quilômetros eu voltava a 10 quilômetros. Com 15, 16 anos, a gente fazia isso todas as quartas-feiras, se não me engano, era o treino. E também até pelo motivo do bairro ser perigoso, na época, tanto no nosso bairro como na época, era difícil ter supermercado. Então, a minha mãe mandava ir na venda ou no açougue, também entregando a idade agora. Na verdade, eu tenho 57 anos, então tem muita coisa que vocês não sabem. E para isso, para mim, nessas distâncias, eu tenho que ir correndo, pelo perigo, pelo medo de ser assaltado, de acontecer algum problema. Então, a corrida começou assim para mim. Começou por necessidade e por gosto também, porque a gente ia lá para assistir os jogos, ia correndo, voltava correndo. E começou a fazer isso depois como treino e depois comecei a treinar. Acho que de lá para cá, eu nunca parei mais que um ano de correr. A gente teve várias fases, a vida mudou muito. Só que nunca profissionalmente. E logo em seguida, eu já vi também que o Flávio deve saber mesmo do que eu vou falar agora. E tem especificidade, né? O cara que nasce para ser veloz, ele vai ser veloz. O cara que é pangaré que nem eu aí, talvez o do Felipe, né? A gente vai gostar mais de fazer distâncias longas e exibir distâncias longas do que querer ser rápida. Então, eu não quero disputar com o Flávio. Eu quero que o Flávio venha comigo e faça 200, 250, 300 quilômetros. E para mim é mais fácil de quebrar ele. O professor Marialdo está me lançando um desafio aí, ó. Ó, o desafio. As coisas são assim. Eu sou aberto no de vagas, Marialdo. É isso aí, não precisa... Até porque as provas são muito caras, né, Felipe? Às vezes o cara paga lá 200 reais na inscrição e passa, como o Flávio, ali em 30 minutos, 10 quilômetros, acaba a prova. Que graça tem. Tem que curtir, tirar foto. Eu aproveito ao máximo, pode ter certeza. Aproveito a tudo. Passa, pega o que estão dando. Pega o papel, pega igual. Então, para mim surgiu assim até como... Eu agradeço que isso aconteceu comigo, que eu tive esse aprendizado. Porque no bairro que eu morava, eu escolhia ou tu era drogado ou tu era diferente. E por acaso, pelo esporte, eu saí diferente. Até pela criação também, eu procurava coisas diferentes, que era o futebol e a corrida também. E de lá para cá, estou sempre envolvido com corrida, com atletismo, com diversos tipos de provas. E é a minha vida agora. Que legal esse relato do Marialdo Rodrigues. E você que está nos acompanhando também, conte sua história. Como começou a corrida na sua vida? Na minha vida, começou por causa da saúde, para perder peso. E Marisa Pereira, como entrou a corrida na sua vida? Ai, a corrida tem também, não que nem eles desde pequenininha, mas eu sempre corri no colégio. Enfim, a educação física era a minha melhor matéria naqueles tempos. E eu... Desculpa aí, né? As provas eram sempre, as provas de corrida eram as melhores provas que eu fazia. E sempre fiz esporte, enfim. E não fiz a faculdade de educação física, porque tinha naquela época... Olha, eu sou quase da mesma idade, Marialdo. Vamos lá. Tinha na URGS para fazer a prova de educação física. Tinha um teste de corrida. E eu achei que eu... Não, não vou fazer. Vai que eu não passo, né? Vou ficar mais um ano tendo que fazer vestibular. Então, eu não fiz a faculdade de educação física. É um grande... Um desejo que eu tinha, que eu não fiz. Daí fui para o jornalismo. Mas ainda dá tempo de fazer, hein? É um desafio agora, não tá? É um desafio. Jornalismo bate dinheiro, Marisa. Mas aí, no jornalismo, fui cobrir esporte. Cobri muito tempo o esporte aqui no Pioneiro. E quando... Fazia outros esportes, enfim. E quando eu me separei, um tempo depois me deu depressão, coisa. Comecei a correr. E a corrida me ajudou muito a sair desse momento. Era o meu momento de pensar, de refletir, de sair dessas questões. Eu não fiquei com depressão por me separar, mas por estar sozinha, me deparar sozinha naquele momento. Então, comecei a correr. E a corrida me fez um bem enorme. E como diz o Marialdo, tem as especificidades. A minha nunca foi velocidade, né? E descobri que correr mais longa distância é o meu caso. Eu não sou uma pessoa rápida. Eu sou uma pessoa só dedicada. Não sou grande coisa. Mas correr grande distância é bom. Então, tenho... Sim, verdade. Tenho desafio de aumentar isso, né? Eu não passei ainda a barreira dos 100, então tenho como meta passar e ir além, né? Porque com o tempo a gente vê que indo mais longe é mais legal, nos desafia. Vamos adiante, né? Então, foi mais ou menos por aí. Entrou definitivo, assim. Parei com os outros esportes e agora a corrida é minha vida. A Lourdes Maria, o Ivan também é um atleta, corre todos os dias. Calma, né? Não todos os dias. Eu tento correr várias vezes por semana. Também o Joanes Renan Ronsani. Boa noite a todos. A Ilse Maria. Boa noite, Ivan, e a todos. Também a Vanessa Nina, que turma de feras. Nos acompanhando aqui também a Ana Maria Lain, grande pessoa. Também o Mário Ernesto Chaves. Desejando boa noite ao pessoal. Nos acompanhando o secretário de Esporte e Lazer, Gabriel Citton. Sucesso para todos. Ele mesmo. Pessoas que amam o esporte e fazem do esporte suas vidas. Também nos acompanhando o Ricardo Matos. Essa galera é top demais. E a Vanessa Nina volta. Grande Marisa, show de bola. E a Ivonete Vieira. Boa noite a todos. Então, você vê que todo mundo tem uma história, uma história de superação. E, Deise, você se lembra da sua primeira corrida? E como que ela foi? A minha primeira corrida, me lembro, foi lá na minha cidade de Natal, em São Gabriel. E eu fiquei em quarto lugar na geral. Na primeira corrida? A primeira corrida. Entre umas feras. Quem sabe aí a Luciana da Luz foi correr lá na minha cidade. Aí eu vi aquela baixinha indo bem longe. E eu disse, mas eu tenho que alcançar ela. Depois de ficar no código, com quem a gente admira, né? E foi muito bacana. Vocês notam que eu sou bem veloz para correr e veloz para falar, né? Porque todo mundo aqui fez uma longa história. E eu diminuí a minha em palavrinhas. Não reparem. Bacana, bacana. Vamos tentar. Tem mais um convidado. Não consigo colocar agora, mas daqui a pouquinho está chegando o Lázaro Velásquez. Então, daqui a pouco chegou o Lázaro. Eu não sei se tem como o Flávio daqui a pouco e a Deise se colocarem junto a mesma tela. Os dois. Para abrir mais um canal. Pode ser? Sim. Se vocês puderem fazer isso, eu consigo colocar mais o Lázaro. Vou remover a tela de vocês só um momentinho. Agora sim está chegando o Lázaro Velásquez. Lázaro Velásquez tem uma grande história. Foi isso. Uma grande história no atletismo. O Lázaro, que ele é professor de educação física com mestrado. Proprietário da empresa Lázaro Velásquez. Treinador de meias e longas distâncias. Ex-atleta da Seleção Nacional de Curva de Maratona. Treinador de seleções brasileiras sub-18, sub-20 e adultos. Possui diversas conquistas, como o bicampeonato da Maratona Internacional Veradeiro. Também campeão da meia-maratona internacional de verdadeiro. Décimo colocado na corrida de São Silvestre, Angola. Também tricampeão nacional adulto, 5 mil quilômetros. Campeão nacional adulto, 10 quilômetros. Tetracampeão nacional universitário, 10 quilômetros. 10 mil quilômetros. 10 quilômetros, ou seja, 10 quilômetros. Tricampeão nacional universitário. Não dá. 5 mil metros. E récordes nacionais em 3 quilômetros, 5 quilômetros, sub-19 e 5 quilômetros, sub-21. Ele, Lázio Lázquez, que longo currículo, hein? Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado, obrigado, Ivan. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos os atletas convidados. Conheço todos. Obrigado ao público que está escutando. Com certeza, tem muitos quilômetros aqui. Muitos quilômetros de história, saúde, de amizade, de boas conquistas. Mas, mais que resultado, eu sempre falo para o atleta, mais que chegar na frente, é chegar. O mais importante. Embora eu venho do alto rendimento, entendo muito bem o que significa chegar. É dizer, atingir a meta, chegar. Vencer algo que você se propõe, seja 3 quilômetros, 10, 15, 20, 40, 24 horas, 72 horas, uma semana, como tem corridas. Então, é muito importante o chegar. Porque significa que você não está parado. Significa que você é, quizás, 5% da população mundial, por aí, mais ou menos, 10%, não tenho o estado exato, que consiga chegar. E você está em movimento. Isso é muito importante, muito bacana. E hoje, a popularização das corridas em todas as manifestações é uma coisa muito bonita de ver. Eu nunca pensei que Marisa ia ser ultramaratonista, quando era uma jornalista lá, que pegou muitas lindas histórias. Quando eu estava no pionero, eu nunca pensei. E aí está o Felipe, também, cada um aqui. Marialdo, que eu conheço desde o ano 99. O Daisy e Flavio, que estão escrevendo uma linda história aí de superação. E é isso. Eu estava em um curso agora, terminei. Por isso, entrei mais tarde. E, com certeza, vocês falaram muitas histórias lindas aqui. De coisas fantásticas deste mundo, que eu considero o mais democrático de todos. De todos os esportes do mundo, das corridas em geral. Para mim, é o mais democrático. Que história bacana. O Lázaro já chegou chegando ali, porque... O Lázaro falando. Quero fazer um teste agora, ver. O Flávio, é desse que consegue nos ouvir? Sim. Perfeito, senhor. Perfeito. E, Lázaro, antes o Marialdo tinha falado da sua referência, sim. E, antes, o pessoal estava comentando. Quando surgiu a corrida na sua vida? E quando surgiu a corrida na sua vida, Lázaro? A corrida chegou por acaso completamente. Eu era jogador de béisbol. Béisbol é o esporte nacional em Cuba. E, como tenho certeza aqui, o Flávio, o José, o Felipe e o Marialdo, quisieron ser grandes jogadores de futebol e não foram. Eram pernas de pau. Eu também era um péssimo jogador. Eu era um péssimo jogador de béisbol. Achava que era bom. Toda criança acha que é. E aí, por sorte, um dia o ônibus tinha que passar para... Na escola. Estávamos no internato. Eu tinha 15 anos para fazer 16 já. Tinha que passar para ir para uma competição escolar. 15, 16 anos. E não passou. Nós estávamos bravos. O sábado, pá. Foi uma sexta-feira à noite. O jogo era o sábado. Perdimos o pobeio. E duas meninas da turma que corriam me falaram. Ah, deixa esse béisbol. Vamos a correr que o outro sábado tenha competição de atletismo. Aí eu falei para o meu professor de educação física na segunda. Isso foi um sábado. Oh, me anota aí. Me anota aí. Em a corrida. Me anota aí. Eu era um teintino. Eu não sabia o que era o teintino. E ele me disse. Ah, tenho uma vaga em 100 metros. E eu falei. Não, não, não. 100 metros não. Me colocam o mais longo que tenho aí. O mais longo, graças a Deus, eram 1.503 mil. Não era a justa-maratão. E aí fui. Eu não treinava nunca. Na terça-feira, o máximo que eu havia corrido eram 800 metros. Em as provas de atidão física em Cuba, que era obrigatório, três vezes ao ano, fazer várias provas. E na terça-feira, eu era atleta. Eu era atleta. Eu era atleta. Saía a correr 12 quilômetros. Fiquei três dias que não conseguia caminar. Me recuperé. Corri com tênis. Tuti desse. E um calçom militar de botos. De botos, de botos, de si, de militar de esos apretadinhos. Já se imagina como estavam mis coches, não? E... Cheguei no sábado na competição e o professor de educação física disse Aquel é o favorito. Aquel moreninho. Moreninho, moreninho mesmo. É o favorito. Ele foi aos jogos escolares o ano passado. Tu vai atrás dele. Se tu chegar na última parte da prova, nos últimos 200 metros. Junto vai embora. Primeira volta tranquila, segunda tranquila. Terceira volta eu estava doido por ir embora. O cara me falou, não, não fica. Quando faltavam 150 metros, gané a prova. Eu saí desconhecido. Eu fui um desconhecido para a competição. E viré conhecido. De as meninas pegando autógrafo, todo aquele negócio. Não é mentira. Cuidado aí, professor. Mas o melhor de tudo isso sabe que foi que o director me falou. O director falou para mim. Tu não precisas mais ir na labora. Agora tu vai estudar e treinar. Porque nós temos que ir no meio turno, no contraturno para a labora. Aquilo era três horas, três horas e meia, quatro horas na labora pegando pesado. E a partir de aí eu viré atleta. Graças a Deus tive boas orientações. Gané o campeonato provincial, que seria o estadual, em abril. Comecei a treinar em fevereiro. Final de fevereiro. E esse ano conquistou duas medalhas de prata em os jogos escolares. Em 1500 e 3000. Meloré esse ano de 506 em 1500 a 417 em cinco meses e pouco de treino. E meloré de 1019 a 925 em 3000. Foi uma melhora significativa. A partir de aí fui para a escola de formação esportiva. Com uma vaga e no outro ano peguei duas medalhas de bronze a nível nacional. Era outra categoria. E no ano 79 batam os recordes nacionais de 3000 e 5000 rasos. A partir de aí não paré mais. Fui para a equipe nacional. Todo esse tempo estudou, fiz contabilidade, fiz educación física e mestrado. E continué como atleta de 18 anos de atleta de alto rendimento. O engraçado de tudo isso é que quando eu fui para o atletismo, achei que era igual que o béisbol. Que era uma brincadeira. Minho amigo, quando eu fui para a escola de formação, que tinha que treinar de verdade, aí foi que o bicho pegou. Já estava dentro e não tinha como... Que bacana essa história. E, Marialdo, você se lembra qual foi a sua primeira corrida? Antes a Deice já falou da sua primeira corrida. E a sua primeira corrida, Marialdo, você se lembra? Corrida oficial? O fone... Marialdo. Agora sim. Sinceramente, não vou lembrar o nome da prova, mas eram rústicas escolares que a gente participava lá em Porto Alegre, mas não vou lembrar o nome da prova. A gente fazia rústicas de 5, 3 quilômetros, estrada de chão, mas também sem muito êxito, né? Não ali como o Lázaro, né? Sempre intermediário lá atrás. Mas foram provas escolares no início. E depois muitas rústicas, maratona de Porto Alegre. E em Porto Alegre eu fiz quase todas as provas que apareciam lá. Mas não lembro mais os nomes, né? Mudou muito de lá para cá. Em Porto Alegre é mais fácil correr em Porto Alegre ou em Caxias? Ah, não. Em Porto Alegre é muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas não tanto pela geografia do local, mas pela disponibilidade de locais, né? Se tu pensar bem aqui em Caxias, nós temos o estádio municipal que a gente luta, né, Felipe? E aí há muitos anos por uma melhoria. O Parque dos Macaquinhos já foi muito bom numa época e agora tem algumas deficiências, como lâmpadas, como insegurança. E as ruas é aquilo, né? Enquanto a gente não puder liberar uma via para o corredor num domingo, pelo menos por duas horas ou um dia da semana específico, a rua vai ser disputada com os carros. Então, essa é a dificuldade. Por exemplo, em Porto Alegre tem grandes parques, tem a Avenida Beira Rio, que é fechada aos domingos, não me lembro se em horário, mas é fechada aos domingos para todos os esportes. A própria Orla do Guaíba tem um local específico para ciclismo e corrida. Então, essa é a diferença, né? De Porto Alegre para Caxias. E vou te dizer que ando visitando vários locais, várias cidades, e Caxias acho que é uma das piores nesse sentido, infelizmente. E eu tenho que ser muito sincero e falar a verdade nesse momento. A gente foi ver uma pista sintética em Osório, né? Que é liberada para a população. Aqui nós temos o SESI, que tem alguns horários somente para... É pago, né? Ou alguns horários para a prefeitura ou para a comunidade. A gente tem um estádio nesse estádio, que está precisando de melhorias. Então, cidades pequenas que liberam para fazer triatlon, para natação. Aqui é muito fechado para o esporte, infelizmente, ainda. E até por isso que a gente está aí na luta, o Felipe, o Clube dos Corredores e todo mundo que puder ajudar, para que a gente consiga abrir um pouquinho... Ah, abrir a cabeça de todos para que dê mais valor ao esporte. Para essa cidade, que é muito importante, muito... Em relação ao progresso, à indústria, não temos dúvidas, né? Tanto que eu, o Flávio, o Velázquez, vemos de fora e a gente tem aqui o nosso ganha-pão. A gente tem que valorizar isso, que é uma cidade que tem bastante oportunidades. Mas, em relação ao esporte, deve muito, deve muito mesmo para a sua própria população. O atletismo, que é o esporte, talvez, mais para o Caxias, não é? Pode falar, Marisa. Não, que aqui, a região inteira, mas principalmente Caxias, a gente já teve um projeto olímpico, né? O Lázaro, que foi o momento em que eu conheci o Lázaro. A gente tinha atletas de alto rendimento em várias modalidades, gente muito boa, que se tivesse apoio e todos os níveis, a gente teria atletas muito bons, representando Caxias nacionalmente e internacionalmente. Então, é uma luta longa, né? Que eu acho que a gente tem que se envolver cada vez mais, assim. Agora, na corrida, claro que é também meu esporte agora, mas eu acho que se a gente incentivasse os esportes de uma forma melhor, a gente teria muitos talentos e muita coisa boa para mostrar aí para o mundo inteiro. E, Felipe, pode falar, Marialdo. Quando a gente fala da vida pública aqui, da administração pública, a gente tem que pensar também na própria Ux, né, Lázaro? O Lázaro, no tempo do Lázaro, ainda tinha o projeto de fazer uma pista sintética lá na Ux, e a Ux, lá depois que o Lázaro saiu, um pouco depois, fecharam os portões, tem uma pista lá que dá para brincar, dá para incentivar o esporte, tem uma pista fechada, não é locado, não é emprestado, a comunidade tem uma comunidade ao redor da própria Ux que não pode utilizar. Claro que fizeram uma pista ao redor lá, mas eu acho que a própria iniciativa privada não se importa com o esporte em termos gerais, né? Não vou aqui citar as exceções, mas deveria também vir do privado isso, né? Não somente do poder público, esse incentivo ao esporte. Então, a gente vê ali a pista da Ux fechada há muitos anos, não é fechada há um mês ou dois meses, há muitos anos. Então, quantas pessoas já poderiam ter aproveitado aquilo ali nesse tempo todo? E não vai gastar, né? Terra não gasta ali, então teria que ser só um pouquinho de vontade para que as coisas aconteçam. Felipe, você também vê essa falta de apoio, essa falta de vontade, como é a sua visão sobre isso? Olha, Iva, valeria um programa só sobre isso aqui, para a gente poder detalhar bem, né? Eu me lembro a dificuldade que foi a gente convencer, né, Marialdo, para que a meia-maratona de Caxias fosse feita nas ruas de Caxias e que a gente pudesse passar ela pelos pontos turísticos. Hoje, como ela está consolidada, a gente já não lembra mais do que foi a construção desse avanço de poder ter a meia-maratona de Caxias passando pela cidade de Caxias do Sul, como acontece em todas as grandes cidades do mundo, né? E ainda assim, a gente encontra pessoas que reclamam que a meia-maratona acontece nas ruas da cidade num domingo de manhã, às sete horas da manhã, e que não atrapalham ninguém. Um dia! Um dia! Um dia em 365, né? Então, quando o Marialdo fala da falta de apoio, é isso, né? É isso. Eu não sou a favor que o poder público banque tudo, até porque não tem dinheiro para bancar tudo. Inclusive, vale aqui um elogio para o Citon, que tem recuperado o esporte de Caxias. Vai demorar, claro que vai demorar, porque o que foi feito com o esporte de Caxias, nós vamos levar algum tempo para recuperar. O Citon vem fazendo um trabalho, e aí eu falo de diversas modalidades esportivas, mas o trabalho que o Lázaro fez lá na Ux, a Ux foi vendida, né, Lázaro, para o Brasil inteiro com aquele projeto. O mundo inteiro já sabia que nós tínhamos aqui dentro de Caxias do Sul um projeto de várias modalidades esportivas, e que estava aí se construindo um sem número de atletas. Eu tive agora, durante essa semana, uma reunião com a Federação Gaúcha de Judô, está se desenhando uma parceria nova entre a Federação, a Secretaria, a própria Universidade, para a retomada de algumas modalidades. Eu acho que isso precisa ser feito. São parcerias, e a gente precisa recuperar isso. Eu também acho que a cidade deve para o esporte. A cidade em geral, não é o poder público, a cidade em geral deve. Se nós formos pegar aqui o próprio futebol, que é o que todo mundo conhece, todo mundo tem seu time, todo mundo, enfim, nós também vamos entrar nessa seara aí de que falta alguma coisa. Então vocês imaginem para as outras modalidades esportivas que para muita gente desconsidera. Eu valorizo a todas da mesma forma. Eu me lembro quando a gente teve a coragem de trazer o badminton para Caxias 2010, nos chamaram de louco. O que vocês querem com peteca em Caxias? Hoje, um dos quatro centros esportivos de badminton do Brasil está em Caxias. Quantas crianças são atendidas pelo badminton do Murialdo? Sim, Felipe. Em Caxias. Então, assim, o que pode ser feito através do esporte, e eu acho que os municípios têm o papel, sim, de incentivar a base, que é dar uma oportunidade para as crianças na base, sim, nós temos que também entender isso. O município não vai conseguir bancar atleta de alto rendimento. Agora, aí nós temos que entender as forças de município, de estado e federal. Nós tivemos uma Olimpíada no Brasil e o país não soube aproveitar a Olimpíada, gente. Exato. O Brasil cediou em alguns anos, se me permite, Ivan, de 2013, Copa das Confederações, 2014, Copa do Mundo, 2016, Olimpíada, 2016, Paralimpíada, 2019, Copa América, e o Brasil não soube aproveitar nenhuma dessas competições. Elas estiveram aqui dentro e o país não aproveitou. Olhem para o Rio de Janeiro, o que foi construído lá para as modalidades esportivas. Nós éramos para ser referência no mundo, em várias delas, né, Lázaro? Tu que tem mais experiência nessas outras, né, de questão olímpica. O Marialdo, se for falar... Participou, né? A questão de maratona, né? As oportunidades, né, Lázaro, de criar atleta. Então, o Brasil passou de 2013 até 2019, tudo que existe de maior no mundo passou pelo Brasil e o Brasil não aproveitou. Nós vamos ter o ano que vem aqui em Caxias a Surda Olimpíada, que é um dos maiores eventos do mundo esportivo. A cidade ainda não entendeu o tamanho da Surda Olimpíada? Não, não entendeu mesmo. Então, por isso que eu te disse, Ivan, valeria um programa só sobre isso aqui, porque eu ficaria aqui uma hora e meia, duas horas falando sobre esse tema, porque o país não tem vocação esportiva, infelizmente. Não é que não tenha vocação, não incentiva o esporte. Nós vemos federações e confederações aí sendo comandadas pela mesma pessoa por 40 anos. Sabe o que é isso? O que é isso? Isso é triste. A briga que é para as federações mudarem os seus presidentes, então... E aí tu vai, tu chega nas cidades, que a cobrança está aqui, né? Quem é que cobra do clube de corredores? É o atleta caxiense. Eles encontram o Marialdo na rua treinando. Eles não encontram aqui o presidente da CBAT, né? Que não está aqui em Caxias para ser cobrado. Estou falando do atletismo, que nós estamos aqui debatendo a corrida de rua. Poderia falar do jogo, poderia falar da CBF. O cara vai cobrar do presidente do Caxias, do Juventude, não vai cobrar do presidente da Federação Gaúcha nem do presidente da CBF. Então, essa é a dificuldade que nós temos aqui hoje. O Brasil não soube aproveitar a oportunidade que o mundo deu, infelizmente. Ô, Felipe... Lázaro. Lázaro, quer fazer algum complemento? Sim. Pode falar. Sim, bem rapidinho. Felipe falou tudo, mas, Felipe, inclusive, 2007 foi os jogos pan-americanos. 2011 foi o campeonato mundial militar, que é um dos... os jogos militares, desculpa, os jogos militares mundiais. 2011. Brasil, em um laxo de... nove anos, nove anos, passaram praticamente todas as grandes competições do mundo e não soube aproveitar, não ficou legado. Eu discutia que tínhamos que ter legado, eu estava com tudo isso, trabalhava na confederação, trabalhava nos jogos olímpicos, paralímpicos. Eu defendi isso e um político um dia me falou, em 2014, Lázaro, não vai ter não vai ter legado nenhum. Eu falei, como é possível? Ele falou, tu vai ver, não vai ter, tu não te das conta, mas que tudo, nós precisamos de uma cultura esportiva. Nós não temos uma cultura esportiva e essa cultura esportiva, me desculpe, é o profissional de educação física na escola, essa tarefa é nossa e em todos os cursos falam o mesmo, a língua vai cair. É o profissional de educação física sem por, porque na medida que nós temos uma cultura esportiva formada na escola, essa criança que cresce, é vereador, é político, é empresário, é médico e vai criando isso na sociedade. Infelizmente, não temos isso. E Cachinha do Sul tem uma contradição gigante. Eu conheço praticamente todos os jogos escolares do Brasil, um dos melhores jogos escolares, escutem bem, do Brasil se organiza em Cachinha do Sul, só que acabaram os jogos escolares, acabaram o esporte escolar, que é tudo o contrário. Você faz os jogos escolares para dar continuidade às escolas, escolares de formação, etc., etc. E Cachinha do Sul não. Parece que termina. Em março, abril, acabou. Isso sem contar os problemas que temos como Marialdo e Felipe falaram de ruas fechadas domingos. Por exemplo, uma rua que seria muito interessante, Marialdo e o que estamos aqui todos, Felipe, o Flávio e Marisa, a rua onde está sendo feita a vacina, essa rua dá exatamente, exatamente, sem descer o morro lá embaixo, dá um quilômetro exato. Tem um percurso de dois quilômetros aí que seria fantástico, praticamente plana. Essa rua que está aqui na Maesa, não? Na Maesa, isso, na Passo Castro. Eu estou treinando aí direitinho, porque está vacia, porque está fechada, dá um quilômetro saindo do extremo aqui em cima até lá, antes de ser o morro dá um quilômetro perfeito, dá dois quilômetros de percurso, seria um bom local dentro da cidade a ter em conta. Então, assim, são conteúdos que eu nem gosto de falar muito porque eu sofri muito, sofri mesmo, fiquei uma semana chorando quando o projeto olímpico da Ux acabou. Os que me conhecem bem sabem disso, porque foi o maior projeto olímpico da história do Rio Grande do Sul. Não foi na Sojipa, não foi no Gremio Náutico União, foi aqui em Caxias. Nós chegamos a ter 1.500 participantes, 22 modalidades, 5 modalidades que tiveram vários atletas que foram a competições internacionais. Aqui em Sudamérica éramos conhecidos, chegou a Universidade de Caxias do Sul em Caxias do Sul conhecidíssimos. Então, isso, infelizmente, Corabio e José, não vou buscar culpados agora, acabou. Fomos a maior equipe que levou atletas aos Jogos Panamericanos em 2007. Fueron 11 atletas e 1 atleta paralímpica, 12 atletas. Gremio Náutico União levou 10, a Sojipa levou 3, a Umbra levou 1, que era um projeto fantástico, levou um jogador de Futsal que contratou em febrero e a Unisqu levou 2. Eu tenho essa estadística de cabeça. Não fomos a equipe que mais atletas levou. e isso não bastou. Nesse mesmo ano de 2007, infelizmente, o projeto deixou de ter rendimento, alto rendimento. Aí foi uma sucessão em cadeia. Infelizmente, não sei, como Felipe falou, quanto tempo vamos levar para recuperar. Por outro lado, temos pessoas vozes ativas como Felipe, Citón, Mariano, o Clube de Corredores, Flavio. pessoas ativas que acreditamos que alguma coisa vai acontecer. Talvez não, como não esperamos que aconteça em uns, dois, três anos, talvez demore um pouquinho mais com toda esta crise econômica que temos hoje, que vai se alastrar por vários anos, mas tem muitas coisas que podem ser feitas com muito poucos recursos, que dependem muito das boas vontades, como Felipe falou, da parte privada. E concordo com o Felipe 200%. Os municípios não têm que formar atletas de rendimento. Os municípios têm que dar condição, seja na escola, criando estruturas, parques, praças, pistas, quadras, para que a população participe. Isso sim, ou parceria com instituições onde essa, como era antigamente, puxa, eu me lembro com muita saudade, tu chegava em Naux às quatro da tarde e tinha, sem mentira, 500, 600 pessoas praticando todos os dias, em todos os gimnásios, natação, era uma coisa bonita de ver. Aí fecharam a pista desde 2007, e realmente as pessoas não gostam de andar por fora, as pessoas querem estar dentro da pista, sentir, eu estou em uma pista e a universidade, eu parto do princípio, que a universidade para resolver os problemas da comunidade, do entorno onde ela está criada. Por isso foram criadas as universidades, ela tem que olhar primeiro que tudo para o entorno onde está, quais são as problemáticas, seja na educação física, no esporte, na cultura, na economia, na política, ela forma os quadros quais estão em seu entorno em primeiro lugar. posso dar um último exemplo, Ivan? Sim, eu ia dizer isso agora. Prometo não falar mais, senão eu vou ficar aqui até amanhã falando, porque é apaixonante o negócio. Exatamente. Caxias tem rio? Caxias tem lagoa? Não, né? E tinha a seleção brasileira de canoagem treinando aqui. Aqui, exatamente. Tá? Quatro. Remo, velho e canoagem. Era em Caxias. Então, Caxias tem, Caxias forma, Caxias oportuniza. Alto rendimento. da sequência. Tinha alto rendimento e também formação, né? É o que tá acontecendo com o basquete hoje, Marisa. O Caxias do Sul basquete é exemplo. Quantas crianças estão na escolinha do basquete hoje que tem uma equipe de rendimento mostrando o exemplo? E classificou para a seguinte fase. É, isso aí. Eu considero uma grande vitória porque foi duríssimo participar. Porque é o ano do retorno. Até, vou dar mais um exemplo aqui. Quando o Caxias do Sul basquete conseguiu a vaga na Sul-Americana e teve que fechar o time no ano seguinte, por que é que fechou? Porque falta o patrocínio. Exatamente. Quem é que patrocina? Tá? Tá aí. E assim, dizem que não... Eu só vou ler uns comentários. Que o patrocínio precisa... Oi? Só vou ler uns comentários. O patrocínio precisa resultado. Daí tem resultado e não vai adiante, né? Isso mesmo. O Edirinho Torricini, abraço a todos. Fanáticos pelo esporte, parabéns. A Heloísa Testolin Rodrigues, boa noite, pessoal. Também está nos acompanhando a Salete Parise, um desafio diário, treinar nas ruas, realmente. Eu gosto de treinar de manhã cedo, pois é mais fácil, porque é muito complicado treinar na rua. Ela complementa a própria sociedade, as pessoas, de um modo geral, não são solidárias ao esporte. O Fabiano Lima, boa noite, pessoal. A Neiva Mosquen, existe o tênis de mesa, que não é divulgado, conhecido, não tem nenhum interesse por parte da mídia em saber mais sobre o esporte. A complementa, existe tênis de mesa também. A Salete Parise, perfeito depoimento do Lázaro. A Juliana Roça, grande Juliana Roça, parabéns, ótimas discussões. Campeão de taekwondo, hein? Isso mesmo. Até campeão de taekwondo. E o Edirinho Torrezini tem a associação de futebol de mesa. Olha quanta coisa já girou aí. E antes de chamar o Flávio, a Deise, o Felipe vai ter compromisso agora, né, Felipe? Se quiser fazer sua despedida, fica à vontade. Eu vou me atrasar um pouquinho, fico mais pouco, tá muito bom. Ah, perfeito, então, perfeito. Tá bom mesmo, tá muito interessante aí, ó. Perfeito. Então, vou chamar o Flávio. Flávio, a gente falou antes sobre os apoios, você tem uma equipe, a Flávio Running. Como você acha essa posição, esse complemento sobre os apoios ou a falta de apoios? Eu acho que tudo que foi falado aqui, na verdade, ele acaba sendo só um complemento do que eu vou falar agora, porque, na verdade, quando eu cheguei em Caxias, eu me lembro até hoje que tinha as notinhas no jornal que diziam que você tinha um horário X para você poder ir lá na UPS fazer um teste e aí você tinha a oportunidade de mostrar teu talento para quem é da corrida, tudo. E aquelas notinhas que a gente olhava no jornal, elas sumiram, não existe mais. Mas eu tive a oportunidade depois, no final, de fazer parte da UPS, no momento que já estava acabando ali também, mas o que acontece? Todo mundo tinha orgulho de vestir o casaco da UPS. A UPS era como se diz assim, era um pitbull, porque é onde o pessoal chegava uniformizado com o negócio da UPS, e aí o que acontece? E aí a gente sabia também que tinha que fazer a nossa parte e tudo, mas o professor Lazo que conhece muito bem, a gente e eu que trabalhei grande parte na indústria, a grande massa do pessoal também do atletismo aqui de Caxias, eles sempre trabalharam. E a gente só quer, na verdade, um lugar só para treinar, é só isso que a gente quer, que tenha segurança para, no caso a Deise, minha esposa, para as mulheres que hoje ainda tem aquele preconceito de as pessoas ficarem mexendo com elas na rua, que tenha segurança. Hoje o meu treinamento é na Rota do Sol, para tu ter uma ideia, aí eu tenho uma atleta de alto rendimento que, como foi colocado aí, ninguém é obrigado a patrocinar ela, mas nós temos que ter estrutura, não adianta a gente criar o Robinho, o Pelé, se a gente não tiver o campo de futebol. Só que Caxias tem isso, mas a gente não pode ficar restrito a onde tem uma pista de um milhão de reais que foi investido, e a onde a gente tem que pagar 150 reais a hora e tem que colocar 50 pessoas lá para poder dar 10 pilas por mês. Então eu, como sou um dos diretores do Clube de Corredores, junto com o professor Marialdo, que já batemos de frente ali, não é fácil. E eu me lembro das palavras do professor Marialdo que disse a primeira vez, ali foi uma luta constante, queremos um dia que a meia-maratona se torne famosa. E hoje, na verdade, para mim, tirando a maratona internacional, a meia-maratona de Caxias é uma das principais, só que a gente está falando que foi mais de um ano lutando, reuniões, isso e aquilo, é uma luta diária, mas só que daí é como o professor Lázaro falou, o Felipe falou, toda a sociedade tem que se juntar. Se a sociedade não se juntar, todo mundo não entender o conceito, não ficar puxando o cabo de guerra para lá. O cabo de guerra tem que ser quando a gente vai fazer uma atividade física, brincar, contra o A, contra o B, mas quando a gente está falando de esporte, como foi colocado nos comentários, boa noite para o pessoal que está aí, para os meus alunos que comentaram, o que acontece? A gente tem que se unir, porque se a gente está num bar que a gente remar para os dois lados, um remar ao contrário, aí não vai dar certo, né? Então eu sinto essa falta, o ano passado foi complicado, o ano passado foi complicado, pandemia, a gente fez de tudo e eu tive que treinar o 3 mil com obstáculo, por incrível que pareça, em pedras, que tive que me deslocar em algum lugar para fazer o salto cadês, porque aqui a gente não tem o 3 mil com obstáculo, os aparelhos em si, para a gente poder fazer o treinamento de uma atleta que representa a cidade no Troféu Brasil, que é a maior competição de atletismo do Brasil. Então isso aí é bem complicado. Agora o teu microfone, Ivan, que está ligado. Porque às vezes é bom lidar o microfone para ficar mais fácil falar. Vou voltar, o Valdecir, Antônio Sequin, boa noite, ótimo debate, também o Jones, Renan, Ronsani, importante explanação de todos, a Ivonete Vieira, é verdade, concordo com vocês, então essas opiniões, continuem participando e interagindo, e desde o depoimento dela, qual o seu depoimento sobre essas dificuldades de estrutura, e até pelo ponto de vista do Flávio, falando também da pandemia, que também teve, dificultou a estrutura, qual a sua opinião sobre isso? Sim, a estrutura, a estrutura realmente é precária, aqui na nossa cidade, eu que vim de cidade pequena, tinha muito mais apoio, e era muito mais divulgado, tinha muito mais ajuda, do que hoje em Caxias, infelizmente, correr na rua sozinha, infelizmente eu nunca posso, porque cada vez que eu quero sair com top, com short, sempre eu tenho buzinaço, me chamando de se daquilo, e a Marisa sabe, porque ela corre sozinha, porque eu já passei por ela várias vezes, porque se tu vai de manhã, é perigoso, sete horas da manhã tu vai fazer um longão, um dia a moto colocou por cima de mim, dois caras, e eu não andava sozinha, eu falava, eu andava só 100 metros na minha frente, então é um absurdo, então eu gosto de ir lá para um lugarzinho, que eu fico, a gente procura bastante esses condomínios fechados, que vai sair, que daí a gente pode ir lá fazer a nossa atividade sem ninguém nos incomodar, porque não tem essas coisas, e o psicológico da gente fica na hora, tu se assusta, na hora tu tem esse baque, e aí tu pensa, eu estou fazendo um negócio para a minha saúde, um negócio que me deixa bem, é o meu momento de paz, e como o Flávio disse, eu também trabalho em indústria, eu fico 10 horas lá, pegando no pesado, o dia inteiro de pé, fico ouvindo barulho de máquina, pessoas diferentes, pressão, meta, essas coisas, e aí quando eu saio, eu só quero sair de lá e correr, fazer o que eu gosto, o que me faz bem, e é para a minha saúde, né? Realmente, esse depoimento bem importante da Deise, e Marisa pode fazer esse complemento, você corre sozinha, e realmente correr sozinha é bem complicado, porque segurança não tem. Não tem. É assim, um caso bem, caso, mas um exemplo bem claro, agora, durante, quando entrou a bandeira preta, agora, eu, primeiro, eu fiquei assim, vou ou não vou, fico ou não fico, todo mundo incentivou, tá, vai treinar, e eu treinando sozinha, e em função de, passar por menos pessoas possíveis, tentar evitar, o contato entre as pessoas, tentei ir para lugares onde menos gente passasse, mas daí, fica aquela questão, menos gente passa, eu vou sozinha, ninguém sabe que eu estou saindo para correr, teve dias, assim, que eu, eu desbá, interrompi o treino, porque eu me senti insegura, eu sou muito tranquila de correr sozinha, assim, mas, tem momentos que tu fica assim, bom, agora eu estou colocando em risco, a minha segurança, a minha vida, né, então, é melhor eu parar um treino, e ir para casa, do que continuar, então, é essa questão de, ter o preconceito contra as mulheres, e ter também a questão, segurança geral, e ter lugares, tudo isso, resume muito, assim, o dia a dia, que a gente tem como corredor, né, de não ter aonde ir, certo, quando tem, em função dessas questões de pandemia, a gente não pode ir neles, então, a gente tem que ir em alternativas, e essas alternativas, não nos dão, não nos permitem segurança, para a gente poder treinar bem, ter o local certo, porque é rua, é estrada, eu vou muito para a estrada, e estrada, acostamento curto, a gente coloca em risco, a segurança, de várias formas, né, então, é bem, é bem, complicado, como a Salete comentou lá, é uma batalha, correr na rua da cidade, todos os dias, Obrigado pela opinião da Marisa, a Jussara Silva, Oi, boa noite, meu povo, a Vanessa Nina, ótimas colocações meninas, a Salete Parise, a nossa insegurança é muito grande, muitas vezes, treino na esteira, por medo de treinar na rua, já que é preciso treinar cedo, também, a FAB, talvez, uma das questões seja cultural, uma das questões seja cultural, pois a atividade física, é praticada no período escolar, e depois, a maioria das pessoas, esquece, entre aspas, os benefícios da atividade física, por vezes, é a doença que puxa, as pessoas, para o autocuidado, e a longevidade, gerar dependência, na melhor idade, Felipe, ainda nesse lado, da insegurança, eu também noto isso, muito da insegurança, ao correr, como eu falei antes, eu corro de manhã cedo, porque é mais fácil, por não ter movimento, mas, realmente, a insegurança, é muito precisa, e tanto é, que muitas vezes, encontro pessoas bêbadas, na rua, não agora, com essa pandemia, mas, já encontrei, infelizmente, muitas pessoas bêbadas, na rua, e é perigoso, né, Felipe, porque tenta correr de manhã cedo, não consegue, tenta no horário comercial, tem movimento, de noite, é mais perigoso, ainda que parece, então, é complicado, Felipe, que não há como correr, né, ao que parece, não tem espaço também. É, tu sabe que, a gente também não pode, tirar o incentivo, que as pessoas pratiquem esporte, né, tem essas dificuldades, é claro que tem sim, né, tem sim, a gente, tu acaba adaptando melhores lugares, para correr, né, tu acaba combinando, com outras pessoas, de correr junto, até para poder ter, essa questão da segurança, que as meninas falaram, são várias situações, né, nos domingos, pela manhã, quando a gente fazia, os treinos longos, de, em época normal, né, sem pandemia, a gente viu cada coisa, tu vê cada coisa no trânsito, principalmente na RS, né, tu pega a RS para treinar, que é um lugar mais, mais tranquilo, aparentemente, mas tu vê cada absurdo, de, de pessoas dentro dos veículos, a gente viu, vê gente na contramão, em cima do viaduto, muita coisa acontece, tem essa questão da segurança no trânsito também, que é complicada, e aí tu acaba adaptando, né, o Marialdo, eu sei, faz o treinamento lá, no caminho para o Mato Perso, Marialdo, que é um lugar mais tranquilo, com a equipe toda, mas o incentivo é importante, e quanto mais, por isso que eu sou incentivador, do que as provas aconteçam, nas ruas principais da cidade, porque tu tem que acostumar, com que a cidade entenda, que dá para conviver, o corredor, o caminhante, com os veículos, nós temos que aprender isso, a bicicleta pode conviver com o carro, isso acontece no mundo inteiro, nós temos que quebrar esse gelo, e tu só quebra o gelo, quando isso acontece, de forma respeitosa, entre todos os lados, né, vamos, e tem muita gente que corre em Caxias, o Marialdo deve ter esses números na cabeça, qual é a cidade que mais leva atletas, para TTT, para a Maratona de Porto Alegre, para a Meia de Floripa, para a BR agora, Marialdo, quantos atletas de Caxias foram, né, então, a Caxias tem muito atleta, tem muito corredor, né, então nós temos que também, aprender a superar isso, e quanto mais nós tivermos oportunidade de falar, como é esse caso, dessa live que tu está fazendo aqui hoje, para que mais pessoas entendam, a importância desse convívio harmônico, entre corredor, caminhante, ciclista e veículo, para que isso, esse gelo quebre, que as pessoas sejam respeitadas, cada um na sua, o ciclista tem que saber, que não pode andar na contramão, em cima da calçada, né, ali é lugar para quem está a pé, né, então são várias situações, mas tu começa, isso é uma questão cultural, eu sei que o Marialdo tem aí, horas e horas, para poder falar sobre esse, esse tipo de assunto, porque tem uma equipe muito grande, e coloca as pessoas treinando, para provas extremamente longas, né, então o Marialdo aí, encontra cada buraco na cidade, para fazer treinamento mais seguro, e acaba preparando bem os atletas, com relação a isso também, então, são situações que nós temos que mudar, essa questão cultural, de as pessoas entenderem, que podem ter esse convívio sim, entre quem está a pé, corredor ou caminhando, ciclista e veículo, isso precisa acontecer, nós não estamos, Caxias tem quase 600 mil habitantes, nós precisamos aprender a conviver, harmonicamente, entre todos esse tipo de situação. Antes de Marialdo falar, eu queria só colocar um ponto aqui, Felipe e colegas aqui, eu estive fora de Caxias, aproximadamente, uns 12 anos, e quando eu voltei a Caxias de novo, me apavoré, com o desrespeito, no trânsito de Caxias, é talvez uma das cidades, e eu conheço muitas cidades do Brasil, é uma das cidades que mais, desrespeita ao pedestre, é uma das cidades que mais, os motoristas, de forma geral, passam o sinal vermelho, e isso, Felipe, de a posição que você está, está na hora, de Caxias do Sul, colocar aquelas, aquelas sinaleras, semáforos, que multam, que multam, quando você passa acima, a velocidade, buscar algumas soluções, é um absurdo, o que acontece em Caxias, praticamente, não se respeita mais o sinal vermelho, e isso acaba influenciando, que quando você coloca um pé na rua, a cara te quer passar por cima, eu me apavoré, sinceramente, quando voltei, depois de 12 anos, porque não era assim, em Caxias do Sul, em anos 2000, havia um pouco mais de respeito, nesse sentido, então, são coisas que, o atleta sofre muito, demais, demais, tem toda a razão, para colocar isso aqui, a menina, Felipe, e vão, não é interessante, que quando o motorista de Caxias, vai para uma outra cidade, como Gramado, consegue respeitar, já em Caxias do Sul, o motorista não respeita, eu já vi isso muitas vezes, quando vai para outra cidade, tu respeita, quando está em Caxias, não respeita, interessante isso, esse motorista, a opinião da Neiva Mosquem, é difícil ser mulher, esportista na cidade, medo, e o maior, é o maior inimigo, já a Jussara Silva, é verdade, algumas pessoas, parecem ter raiva, da gente, quando vem correndo, mas às vezes, estamos treinando, antes, até do trabalho, também participando aqui, a Jussara Silva, dizendo a verdade, também, o Valdecir, Antônio Sequin, concordo com as falas, do Felipe e do Lázaro, porém, além da consciência dos motoristas, acredito que a Guarda Municipal, e a Polícia Militar, poderia fazer a sua parte, fazer a parte, também, a Salete Parise, criar cultura do esporte, criar a cultura do esporte, essa, Marialdo, é a palavra chave? Criar a cultura do esporte? Eu acho que o, a gente fizer um link aqui, de alguns comentários, da, a Fábio Weber, comentou ali, que, o aluno na escola, ele tem, ele tem atividade física, e depois ele esquece, se nós fizermos um link com, com o que o Lázaro falou, na verdade, Fábio, o professor de educação física, na escola, ele tem obrigação, de fazer isso, tudo que a gente está discutindo, hoje, motivar, o, a criança, a ser esportista, motivar a criança, a conhecer o esporte, a participar do esporte, aí, esse, essa criança, que o Lázaro falou, que vai ser motivado, pelo professor, que tem essa obrigação, na verdade, talvez não seja fiscalizado, mas tem obrigação, de, de, de fazer essa criança entender o esporte, essa criança é o nosso motorista, de hoje, porque eu fiz estágio, no meu tempo, da UCS, e, e era, não sei se até hoje, pode, não sei se, hoje eu não sei disso, mas, é uma cultura que tem um dia de aula livre, na educação física, isso, para mim, me pegou de surpresa, não, comigo não tem aula livre, então, assim, eu vou jogar a bola para cima, né, Lázaro, então, aquilo que o Lázaro falou, complementando aquilo que a Fábio estava comentando, Fábio, às vezes, não é bem assim, motivar e passar a aula é diferente, uma coisa da outra, e o que o Felipe está falando, também, que as meninas falaram de segurança, eu passo isso com a minha esposa, com a Elo, a Salete também falou agora, e outras palavras sobre segurança, o Felipe falou uma coisa correta, jogar o esporte para dentro da cidade, a cidade tem que viver o esporte, a gente não pode afastar o esporte, vamos correr lá no Mato Perso, que não tem perigo, e tem, né, Felipe, vamos pedalar lá longe, que não tem perigo, que aí não tem perigo, não, jogar o esporte para dentro, fazer ciclovia dentro da cidade, trancar a rua ali, que o Lázaro falou, fazer as pessoas entenderem que existe o esporte, e hoje, de certa forma, por mais dificuldade que a gente esteja apontando agora, hoje eu vejo ainda que está um pouco mais fácil, hoje já criou-se uma cultura dos médicos indicar a atividade física, há 20 anos atrás era meio complicado, hoje em dia tu vê pessoas, ali, o cara que não faz esporte, mas ele dá a caminhadinha dele, ele vai mexendo no celular, mas está caminhando, a população saiu mais para a rua para fazer atividade, só que talvez saiu um pouco tarde, então nós, a nossa obrigação, eu acho que nós, o segredo está aqui na conversa do Lázaro, do Felipe e de todos os comentários, o segredo está, jogar o esporte para dentro da cidade, e trazer esses motoristas sendo esportistas lá da escola, cara, é 10 aninhos, no máximo, pega a criança com 10 anos lá e transforma ela no esportista, ela não vai ser esse motorista que passa o sinal vermelho, então é questão escolar, o primeiro passo, e depois o segundo, é uma vontade também de fazer com que o esporte, aconteça e apareça dentro do centro da cidade, as pessoas têm que saber o que está acontecendo ali. Vou ler mais opiniões aqui, a Salete Parise, perfeito, trazer para a cidade, o Valdecir, Siquim, outra situação, lógico que é época de pandemia, porém temos parques fechados, e a pista fechada, sobrecarrega o parque que está aberto, e não ajuda em nada a modificar essa cultura. Marisa, Marisa, na Supreão também, você concorda que a cidade tem que viver o esporte? Trazer o esporte para dentro da cidade? Com certeza, com certeza, e essa questão que o Valdecir falou, de fechar os lugares, tipo, eu estava treinando, e era um lugar perto da minha casa, que era os pavilhões da Festa da Uva, e era um lugar onde tinha segurança, e tinha pessoas, claro, tinha mais pessoas caminhando, correndo também, praticando, e todas essas pessoas que estavam ali praticando esporte, e conhecendo, e fazendo isso, agora elas não estão fazendo, porque não é todo mundo que vai sair para treinar, como eu, como o Flávio, como todos aqui, então são pessoas comuns do dia a dia, que estavam dando sua caminhadinha, estavam dentro de um lugar que é da comunidade, e agora elas não estão, tudo bem, entendo a questão de pandemia, tudo está muito alterado, mas realmente, ter uma proximidade do que o esporte pode fazer, vai evitar, tipo, na meia maratona de Caxias do Sul, as pessoas reclamando, como? Fizeram barulho no meu domingo, que eu não pude dormir, gente, um domingo, porque estava gente incentivando, então, com buzinas, perto da casa dele, ele não pôde dormir, gente, não, vamos entender isso, vamos dar um espaço, compreender que não vai ser todo dia, que vai ter um barulho, por causa de uma prova de corrida, corrida a gente corre em silêncio, geralmente, por mais que se fale correndo com outros, é uma coisa que não vai ter problema passando, então, realmente, eu acho que tem que ter essa aproximação, para as pessoas entenderem mais, terem essa, não ser uma, aquela pessoa que passou correndo ali, não é um bicho estranho, não é um ser estranho, né, está praticando esporte, a pessoa vai, ah, ele vai atravessar a rua, então, vou dar uma passagem para ele, não vou passar por cima, então, realmente, são coisas, assim, de educação, e de proximidade com as pessoas, acredito muito nisso também. Eu já vi ali na 18, com a Marechal Floriano, carros buzinando, sendo que aquilo, não é muita gente ficar passando, e sim, é um minuto ou outro, que tu fica parado, e depois consegue passar, a fiscalização libera os carros, então, as pessoas perdem a paciência de manhã cedo, às 8 horas da manhã, pelo amor de Deus, 8 horas da manhã, você sem paciência, assim, não dá. Quero ler o comentário, do Mário Ernesto Chaves, é necessário, ter uma política, de conscientização, dos motoristas, não apenas, com os corredores, mas com os pedestres, no dia a dia, é inconsequível, o motorista, sair do acesso, de garagem, dando uma buzinada, para passar, para uma calçada, como se quem estivesse, fora do seu espaço, fosse o pedestre, conforme o Mário Ernesto Chaves, é o famoso, estou passando, então, ainda a Salete Parise, fala, educação e respeito, então, Flávio, você acha que falta, com essa consciência das pessoas? Flávio? Eu acho que tem um problema, na conexão do Flávio, Felipe, a gente, Flávio, consegue ouvir agora? Eu acho que o Flávio, perdeu ali a conexão, eu acho que o Flávio, perdeu a conexão, ele está ouvindo agora, Flávio, consegue nos ouvir? Estou ouvindo, só repete aí, você acha que falta, uma política, de conscientização, dos motoristas, essa seria a palavra-chave, uma conscientização, dos motoristas? é, pode talvez ser dessa forma, mas eu acho que, na verdade, aqui, como a maioria, que talvez aqui, é motorista, na verdade, a gente foi criança, né, se a gente não tem uma educação, que começa lá, dos princípios básicos, que vem da nossa própria família, da escola, tudo, né, porque, na verdade, o papel também está se invertendo, né, vamos deixar bem claro, a gente, como profissional de educação física, professor, às vezes, as pessoas também estão achando, assim, não que a gente não trabalhe na, a educação das pessoas, tudo, mas a gente não pode inverter os papéis, hoje em dia, né, os compromissos da família, e dos professores, né, a gente não pode inverter essas coisas aí, eu acho que tem que estar tudo junto, e até cito como exemplo, a cidade de Carlos Barbosa, quem já participou, tenho certeza aqui que já participou, da corrida da São Silvestre lá, que, na verdade, não é mais denominada São Silvestre, até por direitos, né, autorais, no caso, mas a comunidade abraça aquela corrida, tá, eles vão para a rua, tá, envolve todas as secretarias, tudo, e ela é uma das corridas mais antigas, né, hoje do Brasil, ela, por exemplo, claro, pela questão da pandemia, não está sendo mais feita, mas do Rio Grande do Sul, ela é a mais antiga, são mais de 40 anos, então, na verdade, eu acho que é um conjunto, mas tudo começa na base, né, é você, de repente, junto com as pessoas que nós estamos aqui, que temos, de certa forma, uma experiência juntando tudo, começar, de repente, né, fazer palestras, fazer algumas coisas paralelas, ir nas escolas, nas empresas, tudo, né, então, começar a fazer um jogo, que todo mundo se acorrente nela, para que, de repente, a gente pegue esse elo, porque, na verdade, esses elo estão se quebrando, então, a gente tem que pegar e começar a juntar mais esses elos, assim, tudo, ir numa reunião, trazer o pessoal junto à comunidade, participar disso e daquilo, né, eu acho que é isso que falta, né, mas também, a pandemia, na verdade, está dando esse aval, como nós estamos aqui, né, falando sobre isso, né, então, eu parabenizo você, mais uma vez, aí, por estar dando esse espaço para nós, para estar tratando de vários assuntos paralelos, aí, né. Obrigado, Flávio, estamos quase chegando no final da live, tem mais oito minutos, voltar à opinião da Jussara Silva, eu ocupo bastante entre o centro e o meu bairro, e muitas pessoas comentam, é sobre eu ter saúde, então, quando você corre na cidade, incentiva mais pessoas a cuidar da saúde, a Salete Parise, a base tem que ser na família, inclusive, a cultura do esporte, e já o Valdecir Antônio Sequin, mais o mesmo motorista, que faz barbaridade, aqui em Caxias, vai a Gramado, ou Carlos Barbosa, e respeita, acredito que falta humanizar a cidade, com o poder público a ajudar. E, Deise, você acha também que a base tem que ser na família? Com certeza, eu vou contar até agora, complementando, além de dirigir essas coisas, eu vivi uma infância livre da tecnologia, eu jogava bola na rua, eu brincava de me esconder, eu ficava na frente de casa, eu convivia com outras crianças. Hoje, e os meus pais me incentivaram, e eu vejo que eles continuam incentivando os netos, porque eles levam os netos na pracinha, a ficar no bairro, a ficar correndo com eles, eles incentivam os netos, então, eles eram base para mim, e eles são para os netos também. Mas hoje, eu vejo que muitas famílias preferem dar um celular para a criança, ficar ali entertida, vendo desenho, vendo alguma coisa na internet, enquanto eles também ficam no celular. Então, mostra que também os pais ficaram reféns da tecnologia, e não estão passando esse negócio de saúde, incentivo para as crianças. Falta a motivação. Motivação, essa palavra-chave que a Adele falou. Pode falar, Azra. Ah, sim. Eu vejo o fenômeno muito mais complexo, no sentido que, tem uma trilogia, que está em linhas paralelas, infelizmente, sociedade, escola e família. Essa trilogia é fundamental, em qualquer processo, cultural, de ensino, o que for. E nós somos parte da comunidade, da sociedade, a família é parte da comunidade, é o núcleo básico, a escola. Então, se analisamos essa trilogia, escola, sociedade e família, nós temos, por exemplo, famílias, infelizmente, que se o professor chama a atenção ao filho, vai lá a dar um escândalo. Tem outras que, ao contrário, apoiam ao professor. Então, de certa forma, vão ficando de mãos atadas, e isso se vai transmitindo para toda a sociedade de uma forma ou de outra. Esse negócio passa, é um negócio, ao final, cultural, onde são muitos fatores, porque muitas vezes nós avaliamos o outro, e nós somos capazes de avaliar nós mesmos. que eu estou fazendo para melhorar essa situação? Que eu faço? Então, aqui vem uma coisa que estou colocando em todos meus cursos, no que me compete a mim, profissionais de educação física. A sociedade como um todo, a querido minimizar a função de profissionais de educação física, falando que é, como se chama, educador físico. Não, senhores, nós não somos educadores físicos, nós somos profissionais de educação física, porque nós trabalhamos com pessoas que têm psiquis. Então, nós apenas fazemos físicos. Então, é uma coisa que, pelo menos, eu estou fazendo muito ênfase, e na medida que mais professores se sumem à causa, vai ser muito melhor. Então, o profissional de educação física tem um papel determinante em essa interrelação como profissional de educação física, não apenas em correr, em lançar, saltar, jogar, é muito mais, é muito mais. Eu diria que é determinante para as novas gerações, porque profissionais de educação física têm em suas mãos uma coisa que 99% da criança gosta, o brincar. Como eu vou fazer, eu tenho que me preparar para esses momentos, e é o que eu vejo que falta também muito, para ir criando essa verdadeira cultura que passa por nós, profissionais de educação física. É como eu vejo um fenômeno cultural, nesse sentido de o que estamos falando aqui que é o esporte e a educação física, esporte, saúde, física da pessoa. Muito bacana esse depoimento do Lázaro Velázquez. A Neiva Mosquen também concorda, perfeita essa colocação. A Salete Parise, perfeito, cobramos do outro, mas não fazemos nossa parte. A Neiva Mosquen, exato, sociedade, família, escola. Pessoal, estamos chegando agora próximo dessa linha da chegada. Eu queria um destaque de cada um e dizer qual foi a prova mais importante até o momento que vocês já fizeram. Felipe Grimelmaier, seu destaque. Cara, eu sou muito Caxias, né? A prova mais importante para mim é a minha maratona de Caxias. É uma prova que foi criada por nós aqui, por todos que estão aqui, pelos corredores de Caxias. Nós temos a capacidade de fazer essa prova cada vez maior, nós já marcamos uma data do calendário, todo mundo sabe que ela acontece no final de setembro, e eu sempre disse, se nós fizermos uma prova grande, nós acreditarmos nela as outras cidades que se preocupem em remarcar suas provas. Então, a minha prova mais importante é a meia maratona de Caxias. É claro que disputei provas muito legais por aí, São Silvestre, TTT, enfim, o Camiso de Caravage é sensacional, a gente fez correndo, vai ter agora a ultramaratona do Caminho de Caravage, que vai ser uma prova espetacular, provas na praia, enfim, diversos lugares. Agora, eu vou defender sempre a nossa prova daqui. Se o atleta de Caxias do Sul abraçar a meia maratona, e ela acontece hoje porque ela é uma lei, ela tem que acontecer, se ela já chegou praticamente a dois mil atletas na edição anterior à pandemia, é porque ela deu o resultado, ela está acontecendo, se mais de 23 cidades mandaram corredores para Caxias, é porque ela começa a aparecer para fora também, então não dá para a gente admitir que atletas ou corredores de Caxias deixem de correr a nossa prova daqui, para ir correr uma prova em Porto Alegre, para correr uma prova em outra cidade, na mesma data que nós temos a nossa prova aqui, ou nós fortalecemos o que é nosso, e aí temos discurso sim para dizer, não, nós temos que valorizar o esporte de Caxias, a gente tem que fazer, tem que ter atitude também, então nós temos que ajudar, nós temos que convencer as pessoas que a meia maratona de Caxias ela é importante não só para o esporte, ela é importante para o turismo, ela é importante para a saúde, ela é importante para o desenvolvimento econômico da cidade, ela traz pessoas para os hotéis, ela traz veículos das pessoas que vêm para cá para se abastecer no imposto de gasolina, então a meia maratona de Caxias ela é muito maior do que a gente possa imaginar, por que todas as cidades lucram com as atividades esportivas, Caxias do Sul também pode, e a meia maratona está aí para ser um grande exemplo, por isso que a minha prova é a meia maratona de Caxias. Valeu, Filipe Gamalmeier, vou ler mais comentários aqui, a Jussara Silva, muito verdade, não deveria ser assim, se eles, os pais, agem diferente, tudo seria diferente e melhor, a Salete Parise, excelentes reflexões, obrigada a todas, a Vanessa Nina, a E Felipe, também a Fábio Weber, parabéns pelo debate, muitos aprendizados, a Vanessa Nina retorna, ótimo debate, parabéns a todos, a Neiva Mosquen, show, nossa meia maratona, o Paulo Dias Sônego, ele parabeniza, também a Neiva Lusa, parabéns, ótimo debate, e desde seu destaque, e qual foi a sua maior prova, a prova mais importante que você pode destacar assim, na sua carreira? A prova mais importante que eu participei foi o dia que eu consegui índice para o Troféu Brasil, que foi nos 10KM, foi ali na pista da Sojipa, estava um dia muito frio, era de manhã, era a primeira prova, estava a zero grau, e realmente assim, foi um ato de superação, que nem é o título do nosso debate, porque a gente está acostumado com o frio de caxia, mas, tu ter que fazer 25 voltas na pista, que era uma coisa que eu odiava, porque cada vez que tu está fazendo a volta, faltam 24 voltas, só que naquele dia, eu esqueci isso, eu foquei tanto, porque eu tive um treinamento, muito bacana, um acompanhamento bacana, dos profissionais que me ajudam, que é o Flávio, que é além do meu professor, é meu marido, a Solange, como minha nutre, a Alessandra Montanari, que é a Físio, então tinha todo um conjunto, eu não estava ali só aqui, eu estava ali por mim, por eles, pela minha família, pela minha equipe, pela minha cidade, pela minha cidade natal, então é uma junção de coisas, e aquele dia foi muito importante, e aquela galera que estava lá, na torcida, mandando toda aquela energia, o pessoal que estava em casa, então eu acho que aquele dia, foi o dia mais importante, que eu levo assim, para a minha carreira, como atleta amadora, e eu sempre vou lembrar e contar, para todas as gerações, e motivar as pessoas, né? Muito bacana esse apoio, do Ateise, do Fabiano Lima, parabéns a todos, muito boas essas colocações, e debate também, a Neiva, já tinha dito antes, parabéns, ótimo debate, e Flávio, qual foi para ti, a melhor prova, e seu destaque? A minha melhor prova, até quero fazer um relato, ali no começo, quando a gente começou, aqui a nossa debate, eu tinha colocado, aí a meia maratona, ali, acho que vocês lembram, como destaque, né? Que ela é, e eu que sou um cara, que pelo menos, quem me conhece, aí sabe, eu gosto de trabalhar muito, com dados, com estatística, porque para mim, números não mentem, né? Então, a meia maratona, sim, é uma prova, aí que veio para ficar, a gente sabe da luta, eu tenho orgulho, de não ser natural daqui, mas saber que se um dia, eu não fizer mais parte, da sociedade de Caxias, eu sei, que eu deixei o meu legado, e eu acho que o mais importante, é o que você deixa, não que muitas vezes, o que as pessoas pensam de você, mas é o que você deixa, para a sociedade. A prova mais importante, para mim, eu sempre me espelhei, nas pessoas, né? Eu acho, assim, que você chega um patamar, o título, superação, isso e aquilo, né? E eu sempre pensava, assim, eu quero fazer uma marca, que de repente, me deixe em um patamar, que as pessoas olhem para mim, e digam assim, ó, fulano de tal, mesmo trabalhando, como todos vocês aqui, também trabalham, tudo, a gente se supera. E eu participei de uma prova, em 2009, e na pista do SESI, aqui por sinal, em Caxias, então tu vê que é na cidade de Caxias, então tu vê como é que são as coisas, eu disputei o Nacional, e acho que foi no mês de junho, julho, inclusive, era para ser na pista, de Bento Gonçalves, porque o Nacional, era em Bento Gonçalves, só que choveu, e quem conhece a pista lá, ela é tipo um tartame, na verdade não é tartame, ela é uma pista assim, que ela ficou muito encharcada, e aí eles transferiram para Caxias, e aí veio o pessoal, né, de Brasília, São Paulo, Mato Grosso, tudo correr aqui, e aí o que que acontece, só que tinha um negócio, uma disputa em jogo, quem ganhasse a prova, nos 3 mil, né, tinha direito de disputar, disputar em 2010, o Mundial de Atletismo, na cidade de Italim, capital da Estônia, perto da Rússia, e aí eu não estava pensando na viagem em si, eu estava pensando em fazer algo, porque na verdade eu dependia muito, eu trabalhava na Agrale, uma das maiores empresas aqui de Caxias, por sinal, que eu trabalhei durante 7 anos, com maior orgulho, e aí o que que acontece, então eu peguei, e fui do meu melhor, tremei e tudo, claro, já vinha treinando, quando eu fui para a pista, né, que são 7 voltas e meia, eu não dei bola para o frio tudo, a gente teve alguns atletas, que tiveram hipotermia, tudo, porque eles vieram lá de Mato Grosso, tudo chegaram a ser a temperatura, estava totalmente feio, de ruim, imagine só, e aí eu me lembro que naquele tempo, também é uma coisa que eu quero respaldar aqui, que os meios de comunicação, naquele tempo, até faziam, iam lá, e entrevistavam a gente, tudo, era muito legal isso, sabe, e hoje eu acho que isso aqui, não só de a gente ter esse debate, mas como você está fazendo aqui, que esteja mais interligado, que as pessoas também possam conviver, e ver no dia a dia, o que é um treinamento dos grupos, das assessorias em si, e aí eu fui lá e fiz minhas sete voltas e meia, e na verdade eu não era um dos favoritos da prova, mas na verdade eu saí com tudo dentro da minha realidade, eu tive até hoje, sou um treinador, que me treinou por sinal muito bem, o professor Carlinhos Pérez, aqui de Caxias, e eu cravei naquela pista ali, uma das melhores marcas, o professor Lázaro sabe disso, e eu cravei ali 8h48, uma marca assim, que um cara que trabalha 10 horas por dia, tudo, eu acho assim, que foi uma marca bem impressionante, e aí eu representei não só a Grave, onde eu trabalhava, mas eu representei a cidade de Caxias Grande do Sul e o Brasil, porque daí eu fui com o uniforme da seleção brasileira, disputar o Mundial, então, só que para disputar o Mundial, quando eu cheguei na segunda-feira, adivinha, eu recebi um telefonema, da secretária, do diretor da Grave, porque tinha uma matéria estampada, no jornal Pioneiro, que eles deram bastante ênfase, dizendo, o metalúrgico que disputou o nacional, e ganhou a prova, então, para mim, aquilo ali foi algo assim, que ficou marcado, sendo que eu tenho como melhor marca, na verdade, um ano anterior, 8 minutos e 38, e eu não ganhei essa prova, perdi por uns 30 centésimos, um fio de cabelo, mas mesmo assim, me orgulho que eu sabia, que tinha algo guardado para mim, um ano posterior, que foi em 2010, então, por ser um atleta amador, nunca fui atleta de alto rendimento, mas o professor Lázaro, esses dias, me disse para mim, que talvez, por motivos A ou B, de repente, talvez as pessoas, terem me olhado diferente, ou não, ou ter mais oportunidades, seja como for, agora não vem ao caso, mas eu sim, poderia ser talvez, um dos melhores atletas do Brasil, mas só dele ter falado isso, já me sinto muito bem. Valeu, Flávio, valeu, obrigado, vou ler mais comentários, a Heloísa Testolim Rodrigues, orgulho de todos vocês, por representarem nosso esporte, inclusive, da nossa meia-maratona, parabéns pelo debate, o Paulo Diego Sônego, Dias Sônego, a meia-maratona de Caxias do Sul, e a ultramaratona, Caminho de Caravaggio, são provas fundamentais, para popularizar, com certeza, nosso esporte, em nossa região, a Salete Paris, participar da meia-maratona de Caxias do Sul, é sempre muito especial, correr em casa, nas ruas, que treinamos, e estar participando, com muitos rostos conhecidos, uns incentivando os outros, o Fabiano Lima, grande professor Flávio Lima, uma marca histórica mesmo, ainda, a Jussara Silva, para mim, foi importante, a meia-maratona de Caxias do Sul, pois foi a minha primeira prova, e eu concordo com a Jussara, para mim, a prova mais importante, realmente, é a meia-maratona, onde foi tudo que começou, onde me deu, mais saúde, e todo ano, eu tenho orgulho, de participar da prova, eu participo desde a quarta edição, então, terceira, quarta edição, então, tenho muito orgulho, de participar da meia-maratona, fazendo meus 5 quilômetros, meus 10 quilômetros, é muito bacana, e também, por conhecer a cidade, passear pela cidade, e Marisa Pereira, o seu destaque, e qual é a prova mais importante para você? A mais importante é a próxima, a próxima que eu for fazer, porque treinar é bem complicado, nesses dias atuais, tem sido muito, então, quem me conhece, sabe que, fica para cima e para baixo, a motivação, então, ter uma prova para fazer, é sempre, que te dá um gás, e se tu conseguir chegar lá bem, é o importante, então, a minha é a próxima, seja lá qual for ela. Com certeza, a próxima. Marial, Doutrinas, seu destaque, a prova mais importante, o que você já fez? Olha, eu já fiz muitas provas, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas não dá para mim não falar da filha, que é a nossa filha, do Felipe, do Flávio, e de mais aí, uns 15, a gente considera, a meia maratona, a nossa filha, nós criamos ela, nós estamos na sétima edição, e já estão acontecendo reuniões, desde dezembro, para a sétima edição, e até quero agradecer, se eu citou o Mauro e o Vini, que são da Ismel, que eles estão, nós estamos tentando fazer uma prova para ficar para a história, então, se tudo der certo, a sétima vai ser histórica, então, para mim, é extremamente importante, envolve todos os corredores da cidade, e muitos de outras cidades, mas, principalmente, esse juntamento de corredores da cidade vai cair naquilo que a gente falou anteriormente, que é jogar o nosso esportista dentro da nossa própria cidade, e fazer com que as pessoas reconheçam cada vez mais o esporte, que respeitem cada vez mais a corrida de rua. Então, para mim, é mesmo. eu falei antes da terceira quarta, a minha foi a terceira prova, quando eu comecei, quando a camisa verde, eu me lembro que foi a camisa verde, a terceira edição, Lázaro Velázquez, para você, qual o destaque, uma prova importante, a prova mais importante para você? Bom, eu tenho duas provas importantes, uma como atleta, e outra como treinador. Como atleta, minha primeira vitória em maratona, no ano 85, inesperada, completamente, porque foi minha primeira maratona, estava o campeão pan-americano, estava o campeão nacional de Cuba, tinha dois ou três atletas, três atletas, exatamente, de França e Espanha, que haviam participado em Jogos Olímpicos, em os anos 70, já estavam com 40 anos, e pouco mais, haviam sido Olímpicos, e, em quilômetro 14, eu fui embora, assim, estava muito lento, aquele, que não era costume meu, ir embora, e ganhei a prova, com seis minutos de diferença, muito quente, e vento contra, circuito de 21 quilômetros, em cada volta, 11 quilômetros de vento contra, 10 quilômetros e meio, mais ou menos, de vento contra na praia, duro, quem corre na praia sabe. E a segunda maratona mais importante, é o mesmo nível de importância, a maratona de Porto Alegre, porque foi minha primeira vitória como treinador, algo que eu, sinceramente, em ano 99, quando fui a primeira vez, não pensei que, em ano 2002, eu ia vencer essa maratona como treinador, porque o nível era altíssimo, naquela época, e essas são duas, assim, duas que me marcaram, porque foram divisores de água, como atleta, e como treinador, essas duas maratonas. E só quero fazer um chamado, a meia de Caxias, tenho condição para fazer uma grande prova, assim, prova de 3 mil, 4 mil, 5 mil participantes, por que não? Mas, uma coisa que me chama poderosamente a atenção, é que muitos corredores de Caxias, não participam nessa prova, deve ser prioridade para todos os corredores de Caxias. Tem um comentário sobre isso agora, uma situação para se comentar, sobre corrida, muitas provas aconteceram em Caxias do Sul, mas muitos corredores da cidade optam por não participar, isso acho que prejudica muito essa socialização, pois todas as provas, independente do organizador, dentro do Caxias, são importantes. com certeza, isso me chama poderosamente a atenção, por exemplo, na última versão, tive atletas, minha assessoria é mais online, minha equipe é mais online, porque eu tenho outros compromissos, então, não é muito presencial, e os atletas que eu tenho aqui de Caxias, que treinam comigo, me perguntaram, porque tinha outras provas paralelas, eu falei, não, a prioridade é de Caxias do Sul, e pode ver, minha equipe estava ao lado, daqui de Caxias, e os que não são de Caxias, vieram à prova de Caxias, então, assim, nós todos temos o dever, de convencer essas pessoas que participem, seja em 5, em 10, que estejam ali, o dia, se realmente queremos que essa prova, seja uma prova a altura, da cidade de Caxias do Sul, que é a segunda cidade de importância, deste estado, nós temos condição, sim, acredito, quando falo nós, comunidades, poder público, corredores, de que essa prova realmente, seja uma prova, muito mais participativa, desde dentro, os corredores que estão aqui, tem grupos aí, que praticamente, não participam, isso, me chamou muito a atenção, muito, Fabiano Lima, estamos todos ansiosos, para a meia maratona de Caxias, e de outras provas também, concordo com ele, a Neiva Mosquen, perfeito, precisamos valorizar, o que é nosso, a Salete Parise, valorizar o que é nosso, meia maratona de Caxias do Sul, e a Unk, são excelentes, a ultramaratona de Caravaggio, Caminho de Caravaggio, são excelentes exemplos, estamos chegando ao final dessa live, Deise Santos, obrigado pela participação, e uma boa noite. Acho que a Deise não conseguiu, com áudio ali, mas, vamos com o Felipe Grêmio Maia, Felipe, obrigado pela participação, e uma boa noite. Obrigado Ivan, o debate foi excelente, a tua iniciativa foi muito boa, muito boa, tanto que eu tinha compromisso, sete e meio, e resolvi ficar. Desculpa Felipe, não, 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 tá excelente, acho que é importante isso, nós temos que fomentar mais, e eu quero aproveitar, eu sei que o Marialdo, é um cara extremamente humilde, mas vai acontecer uma prova, aqui na região, que é a ultramaratona, Caminho de Caravaggio, que vai ser referência, para a América, não só para o Brasil, vai ser uma referência para a América, essa prova, e eu tenho certeza, que a primeira edição dela, ela já nasce consolidada, é uma prova de altíssimo nível, de altíssima qualidade, vai passar por cinco cidades, 217 quilômetros, então, nós temos que valorizar também, porque ela passa por Caxias, não pelo centro, óbvio, porque é uma prova, que vai passar pelo interior, ela sai lá de Canela, e chega em Farroupilha, pelo roteiro de Caravaggio, mas é uma outra oportunidade, que nós temos como cidade, né, claro que não é qualquer um, que pode disputar uma prova dessas, né, porque exige demais, mas, acompanhar, participar, incentivar, divulgar, todo mundo pode fazer, então, quero te agradecer, e vou te dar os parabéns, e eu tenho certeza que hoje aqui, aprendi muito, porque dos atletas todos que estão aqui, tenho consciência, que sou o que mais aprende aqui, porque o resultado é com todos os outros, menos comigo. Que isso, que isso, Acelete Parise, obrigado a todos, também a Neiva Mosquen, parabéns, excelente debate, vamos ver se a Deise Santos consegue nos ouvir, Deise, consegue nos ouvir agora? Sim. Deise, nós estamos pedindo o seu boa noite, obrigado pela participação de hoje. Eu que agradeço o convite, né, eu gosto muito de falar, falo muito pouco, corro mais, mas foi muito importante, como diz o Felipe, que a gente com certeza sempre tem alguma coisa a aprender, e também a agregar, né, são excelentes, a Marisa e o Felipe, como atletas, né, e você também, Ivan aí, que começou por perca de peso, é importante para a sua saúde, eu só tenho a agradecer, agradecer os amigos aí, que participaram, comentando, meu muito obrigado, boa noite, boas provas para todos aí, que volte logo, tudo isso aí que a gente ama, que a gente curte muito, né, e muito obrigada. Assim, esperamos voltar a correr com provas, a Jussara Silva, boa noite a todos, adorei estar nessa live, que sejam mais vezes combinado, vamos tentar fazer mais vezes, Flávio Lima, obrigado pela participação, e o seu boa noite. Eu que agradeço, Ivan, boa noite a todos, as pessoas que participaram, a todos envolvidos aqui, eu acho que a gente sempre aprende, todo dia é dia de aprender tudo, né, mas quando a gente fez a, como se diz, a filha, né, o professor Marialdo fala, ele já falava, até pegando as palavras do professor Laza, o Marialdo falou uma vez, em uma das primeiras reuniões, ali é onde ele morava, ali nos Correios, ali lá embaixo, lá na São Pelegrino, ele disse, nós vamos colocar quase 5 mil pessoas aí, e na verdade, por que que ele dizia isso? Porque quando a gente é atleta, a gente fala, a gente fala entusiasmo, a gente quer aquilo acontecer, eu sempre fui, né, não é porque eu tô afastado um pouco do clube, tudo, mas eu sempre pensei, né, a gente tá lá, a gente contribui, e eu acho que pode ser sim, com certeza, uma das maiores provas, né, e na verdade, as pessoas estão aqui elogiando tudo, não só nós, mas dá pra ver nos comentários, não é porque nós queremos, de uma certa forma, dizer que a prova é isso e aquilo, mas as pessoas, eu tenho contato com atletas de fora do estado, tudo, eles dizem que adoram vir na meia maratona de Caxias, então eu digo assim, ó, a meia maratona de Caxias, e as outras provas que foi feita pela própria secretaria, que ajuda, tudo, Caxias sempre foi uma referência, desde a corrida da Marco Polo, tudo, sempre foi uma referência, sempre foi bem feita, sempre foi bem estruturada, então eu acho assim, que nós estamos no caminho certo, e eu só agradeço aí, pela oportunidade que você nos deu aí, tá, um abraço, boa semana pra vocês aí. Valeu, Flávio, um abraço, uma boa semana, o Alexandre Teixeira, na ultramaratona Caminho de Caravaggio, atletas confirmados, de 11 estados, e do Uruguai, sem dúvida, será um sucesso, levando a nossa região, ao resto do país, o Fabiano Lima, parabéns Ivan, por fazer essa live, com grandes profissionais da área, do esporte, e professores, que nos incentivam, dia a dia, agradecimento especial, ao meu irmão Flávio, minha cunhada Deise, por representar, nossa equipe, neste momento, gratidão, também, a Neiva Mosquen, quem sabe, mais lives, incluir mais categorias, esportivas, sugiro divulgar, sobre tênis de mesa, com certeza, Neiva, em breve, divulgar mais esportes, Lázaro Belásquez, obrigado pela participação, e uma boa noite. Boa noite, para todos, para todos os colegas aqui, e pessoas que estão assistindo, obrigado Ivan, pela oportunidade, só desejar, muitos quilômetros, em segurança, com saúde, paz, e alegria, para todos, os que estamos aqui, e para os ouvintes, que tão gentilmente, estão, neste sábado, escutando a gente. Obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo, Velasco, pela participação, a Neiva Mosquen, obrigado, gratidão, também gratidão a todos, Marialdo Rodrigues, o seu destaque, o seu boa noite, obrigado pela participação, por hoje. Eu que agradeço, Ivan, nos jogou aí, num grupo de feras, foi bem legal, o debate, foi bem importante, acho que vai ser importante, para outros, para futuros debates. Agradecer ao Felipe, falando da UMCC, que é uma prova, que está nascendo também, como a meia, e é isso aí, valorizar o esporte, estamos à disposição, sempre que precisarem, da gente, para qualquer coisa, a gente está pronto, para ajudar também. Certo? Muito obrigado a todos, referência do esporte, de Caxias do Sul. Valeu, Marialdo Rodrigues, pela participação, Marisa Pereira, parceirona, já falou comigo, várias vezes, sobre atletismo, com dicas, obrigado pela participação, e uma boa noite. Boa noite, boa noite para todos, bons treinos para todo mundo, e quanto mais lives desse tipo, ou mais debates desse tipo, viverem, mais a gente vai conseguir, essa cultura esportiva, se espalhar, porque esporte é uma coisa apaixonante, todos aqui somos apaixonados, seja a corrida, que é a nossa opção, mas também pelo resto dos esportes, então, vamos, estamos aí, à disposição, para ajudar nessa luta, que a gente tem para levar o esporte para todo mundo. Obrigada, boa noite. Valeu, valeu, obrigado, Marisa, aquele parabéns, obrigado a Deise Santos, o Felipe Guilherme Maier, Flávio Lima, Lázaro Velásquez, Marialdo Rodrigues, Marisa Pereira, chegamos nessa linha da chegada aqui, concluímos o percurso, obrigado a todos, obrigado mesmo, a grande audiência, essa super live vai ficando por aqui, retornamos numa próxima edição, uma grande noite, boa corrida para todos, foram treinar amanhã ou durante a semana, até uma próxima oportunidade, quero encerrar com a Neiva também, mostrei mandando aplausos, com certeza foi um grande programa, restamos um grande programa, com uma hora e cinquenta minutos de duração, foi simplesmente uma aula, valeu a todos, um grande abraço, e até a próxima oportunidade, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri